Você tem até amanhã para fazer uma doação à Maratona do Brinquedo. E vamos te mostrar agora mais um ponto de coleta da campanha, olha só. Muito boa tarde a todos e hoje a gente está aqui no Portas SA, que fica no bairro América, porque aqui também é um ponto de coleta da Maratona do Brinquedo e é a primeira vez que eles estão participando dessa maratona aqui da RIC TV. Vou conversar com o John, inclusive, que é o responsável aqui pelo Portas SA, para saber, John, por que vocês entraram nessa nesse ano? Então, é uma maneira que a gente achou de ajudar as crianças. Então, como a gente fica num ponto bem localizado na cidade, de bastante movimento aqui, até mesmo por causa do Detran, é uma maneira fácil de quem quiser ajudar. A gente trabalha no nosso horário comercial, então é bem mais fácil. E John, você falou aqui sobre a importância de ter um outro ponto aqui também, de ir no bairro América, também ter um ponto de coleta. Então, por que você acha legal envolver a comunidade? Não, é sempre bom a comunidade se ajuntar aqui para poder ajudar e fazer o bem aos próximos. Da criança carente é o que mais tem, e tem muita gente precisando, e qualquer coisa que serve. Brinquedo bom, brinquedo de bom em bom estado, não tem importância ser novo ou usado, desde que eles consigam usar e fazer o bem. Dia das crianças vai fazer alguma criança mais feliz. E John, então qual é o horário de funcionamento aqui do Portas S.A. para quem quiser vir aqui doar, para quem quiser participar? Então, eu trabalho de segunda a sexta, das 7h30 às 18h, não fecho para o almoço, e aos sábados das 8h ao meio-dia. Então fica bem fácil, quem quiser doar é só chegar aqui, deixar o brinquedo, vai ser bem recebido. Muito bacana, parabéns pela iniciativa. Aqui o John, então, do Portas S.A. aqui no bairro América, você pode ficar à vontade para vir doar. E olha só, para te instigar, para incentivar você a participar, a campanha vai até o dia 6, e já foram 3.500 brinquedos só no ano passado, viu? Então, vamos participar, são 25 pontos de coleta. E para conferir a lista, é só entrar no facebook.com.br Sou o Benjo em Ville e entrar junto com a gente nessa, viu? Bora colaborar.